Neste sábado será comemorado em todo o Brasil o Dia do Professor. E hoje você vai conhecer um projeto de uma professora aposentada que dá aulas gratuitas de português e matemática para pessoas analfabetas. Confira essa atitude solidária na reportagem do Pedro Farias. O professor tem como maior objetivo ensinar, construir conhecimento com os alunos, compartilhar informações, apresentar caminhos e possibilidades. Eles contribuem para a formação ética e cidadã das novas gerações. Quase todo mundo já teve um professor, mas alguns não tiveram essa oportunidade. No Brasil, mais de 6% da população ainda é analfabeta e grande parte deles são adultos e idosos. Pensando nesta realidade, Sandra Regina, uma professora aposentada, decidiu ensinar português e matemática para pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. Os alunos ficam concentrados assistindo a aula da professora Sandra. Parece uma nostalgia voltar à escola depois de tanto tempo. Mas todos estão aqui com um propósito. Aprender. Aprender com quem sabe. Aprender com quem ensina com muito amor. Agora, se vocês me dão licença, eu vou aproveitar e assistir a aula que está muito boa. E do pastel, eu digo, no pasto, eu fico... O projeto já existe há sete anos e leva o nome de Oficina do Saber. Hoje, Sandra dá aula a 11 alunos, todos com mais de 40 anos de idade. Sandra conta que percebeu a necessidade dessas pessoas e decidiu ajudar. Essa população de mais de 40 anos, primeiro, ela não está interessada em ter geografia e história porque ela não quer o diploma. Ela quer aprender a ler e escrever. Ela quer poder participar. E eu vi essa carência. Eu percebi que as pessoas, elas eram excluídas quando elas não sabem. O mundo é escrito. A gente não percebe porque você lê. Mas, imagina você no Japão, andando sem entender nada do que está escrito. E também sem entender muito do que falam. E, então, aí eu falei, bom, eu preciso fazer um trabalho de inclusão. Por não saber ler ou escrever, muitas vezes quem é analfabeto não consegue realizar tarefas básicas sozinho. Mas as aulas da professora Sandra estão ajudando eles a ter mais independência. Com 72 anos, dona Raimunda agora consegue fazer uma lista de compras. Vou fazer uma lista para mim no supermercado. Agora eu já sei escrever as coisas, porque eu não sabia escrever as coisas direito, né? Às vezes ela fala assim, chega no mercado, você lê o que você está comprando, vê o preço, vê a data de validade. Tudo a gente vai aprender. Eu mesmo chegava no mercado, pegava as coisas e botava no carrinho, noiava a validade. Quando eu chegava em casa, meu filho, mãe, isso aqui está vencido, né? Eu voltava no mercado para trocar, né? Não sabia. Eu não sabia. Agora hoje, não. Eu já estou esperta. Chega no mercado fazer compras, então eu já vou ver se a validade está em dias. Eu tenho esse ano uma aluna que chegou para mim e falou assim, o meu sonho é ler o nome do ônibus que eu vou para Recife. Então eu estou aqui para aprender a ler e escrever, porque eu quero ir sozinha para Recife. É isso, é essa liberdade que eles querem. Eles querem parar de depender dos outros. Sandra chega a relatar que algumas de suas alunas sofriam agressões em casa. Mas quando aprenderam a ler e escrever, criaram também coragem para dizer não. Eu tive alunas que eram agredidas pelo marido e quando ela aprendeu a ler e escrever, ela não permitiu mais isso. Ela não aceitou mais, porque ela achava que ela não merecia aquilo. Afinal de contas, hoje ela era uma pessoa que já sabia ler e escrever, já sabia os seus direitos, e ela não aceitou mais isso. Com muita alegria e animação, a professora Sandra dá a sua aula e arranca sorrisos dos alunos. Muitos estudantes falam que, além de aprender a ler e escrever, as aulas da Sandra ajudaram eles a superar até questões emocionais. Eu sou muito grata por o que ela faz. Eu vivia em casa, eu vivia deprimida, com depressão, e aqui não. Aqui eu não vejo, chega assim o dia, eu não vejo o dia, eu não vejo a hora de chegar a hora para me vir, por causa que é muito gostoso mesmo. A pessoa chega aqui com uma autoestima muito baixa, né? Ela é sempre um coitadinho colocado à margem. E quando ela vem aqui e ela começa a entender, ela começa a ler, ela começa a descobrir, e o cérebro começa a trabalhar de outra forma, né? Então o que acontece? Ela começa a se empoderar, ela começa a se posicionar até mesmo com a família. Sandra decidiu dar aulas para essas pessoas sem cobrar um centavo. Os alunos até elogiam a professora pelo trabalho que ela realiza apenas por vontade própria. A professora Sandra é maravilhosa. Nossa, ela diverte muito a gente, ela ensina a gente, na hora certa, dá uma bronquinha, para, vem, porque a gente fica conversando. É a mesma coisa de criança na escola. Ela é maravilhosa, muito boa. A aula dela, ela dá aula que nem fosse a mesma coisa, aula brincando, e a gente aprende muito bem. Ah, enquanto ela estiver ensinando, enquanto eu tiver vida, estou aí com ela. Sandra já se aposentou, mas ela revela o que a motiva a continuar a ensinar e alfabetizar pessoas. Pelo desafio de conseguir fazer com que a pessoa aprenda, né? E aprenda não aquele conteúdo, mas aprenda a pensar, aprenda a resolver problemas, aprenda a se posicionar. Realmente, eu sou muito apaixonada por isso. Olha, se eu puder, eu continuo ensinando. Até não dá mais. Eu, até eu vejo as pessoas mais jovens não conseguindo interpretar um texto, aí eu tenho uma vontade de sentar do lado e falar assim, vem cá, vem cá que eu vou te ensinar a estudar. Então, se eu puder, eu vou continuar ensinando. Legal, essa reportagem é uma homenagem a todos os professores, então, o nosso carinho, o nosso respeito e admiração a todos, e parabéns pelo dia dos professores, que será sábado, dia 15, tá bom? Tchau, tchau.